Hoje vocês vão ser abençoados, eu tenho o privilégio de abrir o meu programa mais uma vez aqui direto do Spaghetti Note com Padre Omar. Padre Omar é uma das figuras mais queridas do Rio de Janeiro e do Brasil, ele é o vigilante do Cristo Redentor, ele é o administrador do Cristo Redentor, que é um dos patrimônios mais sensacionais que o Brasil exibe para o mundo. Padre Omar, muito obrigado, estou feliz com a sua presença aqui no nosso Spaghetti Note. Muito obrigado, amor, que alegria, viu? Acho que é um prazer imenso a gente poder participar do teu programa, vir a São Paulo, te encontrar, encontrar os amigos, toda essa produção maravilhosa que você tem, a gente poder falar da nossa cidade, falar dos nossos trabalhos, falar da nossa amizade. Bota um pouco de imagens do Cristo Redentor, que nós temos imagens internacionais, quando eu falo internacional, são aquelas imagens que fazem sempre muito sucesso na televisão dos outros países, olha que coisa linda, o nosso Cristo Redentor, o nosso patrimônio, eu acho que é um privilégio, né, Padre Omar, a sua função de zelar pelo Cristo Redentor, de ser o reitor do Santuário do Cristo Redentor, onde está a capela de Nossa Senhora Aparecida. Exatamente, Maurinho, é um privilégio estar ali no Santuário do Cristo Redentor, junto ao monumento mais conhecido do nosso país, que representa muito bem o nosso povo brasileiro, a 710 metros de altura, acima do nível do mar, perto dos 710 metros. Exatamente, 710 metros de altura, a partir dali a gente vê a cidade maravilhosa, de uma forma muito especial, é o camarote da cidade do Rio de Janeiro. Desculpe falar de uma coisa que o público já possa conhecer, mas a inauguração, a iluminação do Cristo Redentor, quando aconteceu, foi um episódio internacional. Exatamente, dia 12 de outubro de 1931, aconteceu a inauguração do Cristo Redentor. Gustavo Leucardial Leme, presidente Getúlio Vargas e tudo mais, e ao final daquela grande festa, Marconi emitiu um sinal elétrico a partir da Itália, para iluminar o Cristo Redentor. Mas na verdade não deu muito certo, não. Não deu muito certo? Certo, tinha um plano B, ele entrou para a história como aquele que fez a grande iluminação. Mas Chateaubriand, a partir de uma torre ali... Existe Chateaubriand. Exatamente, ali em Jacarepaguá emitiu o sinal, era o plano B que funcionou muito bem, mas de um mérito para o Marconi, genial a partir da sua atividade, pensando o potencial elétrico, tendo esse privilégio de participar da inauguração do Cristo Redentor. O Cristo Redentor hoje, se eu quiser fazer algum evento, se eu quiser fazer alguma promoção, se eu quiser fotografar, filmar, eu tenho que ter autorização da igreja? Exatamente, é um santuário, um monumento que traz a Arquidiocese como a sua detentora patrimonial dos direitos de imagem. Foi a igreja que fez toda a campanha de arrecadação para construir o monumento. E através dessa gestão que existe hoje ali, nós podemos indicar caminhos de relacionamento com a cultura carioca, com ativações publicitárias, com eventos especiais. Tudo isso em função da manutenção do Cristo Redentor. O Cristo Redentor hoje, ele vive exatamente a sua manutenção do apoio de amigos, de campanhas que lançamos Brasil afora, da participação de fiéis. Assim como o Cristo Redentor foi inaugurado, foi construído com a ajuda do povo brasileiro a partir de uma grande campanha, nós também hoje procuramos manter o Cristo Redentor a partir de toda a ajuda dos nossos amigos. Mas é muito custoso manter o Cristo Redentor. Quais são os itens prioritários para essa manutenção? Olha, nós temos em princípio o cuidado com o próprio monumento. Então é um monumento tombado pelo patrimônio histórico, nós trazemos ali os melhores técnicos, uma equipe de excelência para poder garantir a preciosidade do monumento. Para você ter ideia, a gente tem até guardado em nosso acervo pedra-sabão. Ele é todo revestido em pedra-sabão e atrás de cada pedrinha tem o nome de um brasileiro que doou dinheiro para a igreja construir o Cristo. E nós temos hoje cubagens guardadas desse revestimento, temos materiais que são utilizados de primeira linha, profissionais e números que trabalham pendurados em rapel, os caras fazem rapel e fazem a reconstrução do Cristo, tudo é muito caro. É muito caro manter o Cristo, a iluminação, os trabalhos sociais e culturais que estão vinculados ao monumento é algo também que dá muito prazer, que dá visibilidade, que mostra a importância do Cristo Redentor para o povo brasileiro e mais do que nunca a gente precisa de apoiadores. Graças a Deus, a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, Sidney, nosso grande amigo, Sidney Oliveira, através da Outra Farma, que é um grande apoiador, um amigo querido, que traz, sem dúvida nenhuma, a partir da sua generosidade, um apoio. Um apoio econômico, um apoio de imagem, de visibilidade, de publicidade, para que tantos outros amigos possam também se incentivar a partir desse belo gesto de amizade. Está precisando de mais apoiadores, tipo Sidney Oliveira? Exatamente, certamente através da bondade do Sidney a gente pode encontrar uma reverberação. Tantas outras pessoas que conhecem o Sidney já nos procuraram também, dizendo, a gente quer participar, como o Cristo tem um amigo, queremos também ser amigo do Cristo Redentor. Vocês distribuem réplicas do Cristo Redentor em vários continentes, é isso, Padre Amor? Exatamente, desde os 80 anos do Cristo, há 6 anos atrás, praticamente, nós fizemos uma campanha mundial de divulgação para indicar que o Cristo Redentor não é um presente do governo francês, mas uma obra brasileira, construída pela igreja, um arquiteto brasileiro, e existe um mito. E a partir daí a gente quis contar essa história, falar a importância da Princesa Isabel na construção desse monumento, do círculo católico que foi montado, o cardeal leme, as personagens que fizeram parte desse grande momento que foi a concepção de um monumento em homenagem ao Redentor. Por que tamanho são essas réplicas? Essas réplicas foram distribuídas em vários países e ela traz a perspectiva do tamanho original. O Cristo Redentor tem 38 metros de altura, e essas réplicas que a gente presentou em vários países, tem 3 metros e 80. Então quem fica debaixo dessa réplica acaba tirando uma foto bonita, dá aquela sensação de que você também está no alto do Corcovado. Que bacana, e quantos países? Olha, nós deixamos em Portugal, Itália, temos no Jardim do Vaticano, agora no Colégio Pio Brasileiro, na Catedral de Notre Dame, no Brasil em várias capitais, temos uma na Catedral da Sé, no Nordeste Brasileiro, uma nos Estúdios Globo, temos uma na Praia do Leme junto ao quiosque Divo, o quiosque Amigo do Cristo, enfim, são espaços importantes e estratégicos de visibilidade. Agora são réplicas autorizadas, mas qualquer cidade tem uma réplica hoje do interior de qualquer estado do Cristo Redentor. Essas réplicas, isso é legal ou vocês fazem alguma objeção? Não, é importante a gente poder criar a geminação. Por exemplo, em Portugal existe um Cristo Rei em Almada, em frente ali a Lisboa, e foi uma promessa do povo português, que se viu preservado por Deus e por Nossa Senhora de Fátima, diante da iminência das guerras, das grandes guerras mundiais, e fizeram uma promessa. Se Portugal for preservado, vamos fazer uma homenagem ao Cristo Rei, ao Cristo Redentor. E fizeram um Cristo Redentor, muito parecido com o nosso. Quem conhece Lisboa e atravessa ali a região Almada, vai ver aquele Cristo bonito que foi feito. Exatamente, existe uma geminação. O que é isso? Há um intercâmbio cultural, religioso, de peregranações, de história, de publicações. Então, seria muito importante se todos os Cristos que existem espalhados pelo Brasil pudessem também alcançar o mesmo objetivo, ou estabelecer conosco esse convênio, essa parceria, para que a gente também conheça a história, a motivação daquele Cristo Redentor naquela cidade. Olha, são mais de 80 em todo o Brasil. Mais de 80? Mais de 80. Já fizemos um levantamento e é impressionante, vários municípios, inclusive em São Paulo, você vê ali o Cristo Redentor na porta da cidade, na entrada da cidade, de braços abertos. É uma bela homenagem ao Redentor, o grande símbolo de nosso país. Agora, Padre Amado, deve ter muitas histórias que cercam o Cristo Redentor, não é? E eu sei que, como reitor do santuário do Cristo Redentor, onde está a capela de Nossa Senhora aparecer, temos casamentos, tem batizados e etc., etc. Mas eu imagino o que vocês devem colecionar de histórias que devem ter rolado ao pé do Cristo Redentor. Promessas que devem ter sido pagas, pessoas que fizeram alguma extravagância. Relembre alguma coisa aí para nós. Uma coisa muito comum no alto do Christian Maurício, são pedidos de casamento, de noivado e casamento. E é bonito isso, é algo que acontece com uma rotina muito bacana e aproveitam a presença do padre ali para poder pedir a benção. Benção nas alianças, vamos então pedir em casamento e fazer aquela surpresa e tal, aproveita o Padre Omar. E é muito bonito, todos os dias a gente tem isso no alto do Corcovado. E é oportunidade que eu tenho também. Por que seja no caso ou no Cristo? Ou então batizar os filhos quando vierem aqui no Cristo Redentor, na nossa capelinha, dedicada à Nossa Senhora Aparecida. Então é bonito, cada dia a gente tem encontro, pessoas, personalidades que passam por ali, autoridades civis, militares, governamentais, atletas. Não houve nenhuma extravagância ao pé do Cristo? Não, graças a Deus não. Todo mundo respeita muito o espaço, porque cria uma sensação bonita, tem uma boa energia, tem um deslumbramento. Você olha aquela cidade tão bonita, cidade do Rio de Janeiro, olha o monumento, encontra o padre, capelinha de Nossa Senhora Aparecida. Então isso cria uma relação, é um abraço. É o Cristo Redentor que abre seus braços e acolhe a todos de uma forma muito bonita. O Renato Aragão que subiu no braço do Cristo, foi? Sobe no braço do Cristo e o Padre Omar não foi lá dar umas palmadas no Renato Aragão, não. Foi muito bonito, aquilo foi uma coisa combinada. Foi, exatamente. Ele esteve no braço direito do Cristo, o braço que está em direção à Lagoa Rodrigo de Freitas e foi um acontecimento muito emocionante. As pessoas até hoje, quando chegam no Cristo, foi ali que o Didi subiu. Foi ali, padre? Me perguntam, né? Eu falo, claro. Foi ali na mão direita do Cristo. E é uma emoção. O Cristo Redentor naquele espaço que é da nossa gestão. Ele traz uma dinâmica que vai desde ações religiosas a ações culturais, mostrando o valor do santuário. A importância desse símbolo, que é um símbolo cristão, mas ao mesmo tempo aberto a toda a diversidade religiosa que existe em nosso país. Olha, eu tenho um amigo meu que tem um raciocínio um pouco desequilibrado. E ele falou, você vai entrevistar o padre Amar? Sim. Onde? No espaguete norte. Me faça uma gentileza. Diga a ele o seguinte, que quando a França sofreu uma das suas depressões e o povo estava passando fome, foi sugerido que se vendesse a Torre Eiffel para outro país, para outro país administrar a Torre Eiffel, fazer o dinheiro que quisesse. Claro que uma reação nacionalista, ninguém queria isso, é um absurdo, não é? E aí disseram, então vocês vão continuar passando fome e não deixar a Torre Eiffel aí. Aí diga para o padre Amar que se vender o Cristo Redentor pode salvar a economia do Rio de Janeiro. Eu falei assim, coloco. Aí eu estou incorporando a loucura desse meu amigo e lhe colocando essa questão só para uma simples reflexão, provavelmente bem-humorada. Olha, certamente o Cristo Redentor, ele é um chamariz de coisas boas para a cidade e para o país. É a porta de entrada do turismo brasileiro. Ali a gente tem um termômetro do turismo na cidade. É um ambiente de encontros, de diversidades e tudo mais. Todo mundo passa por ali. Então eu acho que mais do que a gente gerar uma receita dessa loucura de uma coisa de vender o Cristo Redentor para poder salvar a pátria, eu acho que é fomentar todo o potencial do Cristo Redentor, para que de fato ele possa gerar ainda mais recursos para o Brasil. Faltariam compradores, eu sei disso, hein? Você vê quando o país vai bem, capas de revista colocam o Cristo Redentor subindo no foguete, né? É muito comum. Agora, quanto custaria o Cristo Redentor? Só por curiosidade. Quanto custaria a Torre Eiffel? Ninguém sabe, ninguém sabe. É uma pergunta idiota. É uma pergunta idiota. Vai ter um valor maravilhoso, é um valor intangível que existe por trás do monumento. Ele é tão agregador, é tão forte, é tão impactante. Eu sei quanto custa manter. Quanto custa... Olha, a gente gasta ali muito dinheiro. Vou dizer o que é de responsabilidade da igreja de captar anualmente mais de 5 milhões de reais. Mananteu o Cristo anualmente. Anualmente. Seja a manutenção predial, seja os funcionários, a iluminação, os trabalhos sociais e culturais vinculados. É muito dinheiro, a gente passa o sufoco para conseguir isso. Visto que a gente não tem receita nenhuma do fluxo turístico. Então, é uma ação da igreja de buscar a iniciativa privada. Como falei há pouco, entre eles a Ultra Farma, o nosso amigo Sidney e tantos outros parceiros que temos, inclusive aqui em São Paulo, a Pirelli, Mastercard, Hyundai, a Samsung. Tantos amigos que se sensibilizam e nos ajudam a manter o Cristo Redentor, porque percebem esse potencial. Eu acho que mais do que nunca o Cristo Redentor reflete aquilo que o brasileiro traz de melhor, que é os braços abertos, que são os braços abertos, braços abertos às oportunidades, braços abertos ao amor, braços abertos ao perdão, à solidariedade, às diferenças. Acho que mais do que nunca, pensar o Cristo Redentor de braços abertos significa renovar a esperança que a gente tanto precisa. Olha que imagens lindas. Nós estamos colocando no ar de múltiplas autorias, todo mundo captando o Cristo Redentor em diferentes ângulos. Maravilhoso, maravilhoso. Tem muito casamento aí, Pavel Mar? Olha, tem muito casamento na Capela do Cristo, é super concorrido, viu? E gente do mundo todo querendo casar lá. É uma festa. Tem gente de fora querendo casar aos pés do Cristo Redentor. Exatamente. Uma vez a gente fez uma divulgação no New York Times, olha, foi uma chuva de americanos e brasileiros que moram nos Estados Unidos querendo casar no Corcovada. Foi muito bacana, viu? Tem que entrar num agendamento. Tem um agendamento, através do site do Cristo Redentor, cristianredentoroficial.com.br, ele tem todas as informações das celebrações. Uma coisa bonita aqui, está falando do Sidney Oliveira, da outra fama, não é? São os shows do maestro João Carlos Martins. Mas, no Cristo Redentor, patrocinados pela outra fama, é uma coisa tocante. É tocante, né? João Carlos Martins, nosso grande maestro, um homem que traz uma sensibilidade artística maravilhosa, muito diferenciada e, ao mesmo tempo, que pensa a realidade social do Brasil como ninguém. É um homem sensível também nesse aspecto. Ele consegue integrar a arte, a sua capacidade de qualificação musical, exatamente numa aplicação generosa, numa aplicação solidária. E formando tantos novos talentos em nosso país. É algo único. E, graças a Deus, ele também conta com essa parceria. E, agora, no Cristo Redentor, tendo essa oportunidade maravilhosa de levar uma musicalidade capaz de sensibilizar os turistas, os visitantes, mostrando que a beleza do Rio de Janeiro se integra muito bem a uma sonoridade também brasileira, uma sonoridade clássica. Enfim, a pluralidade artística e musical, toda ela encontra a sua ressonância no Cristo Redentor. O outro lado do Padre Omar. Olha aqui. Primeiro DVD do Padre Omar. Samba de Fé. Padre Omar e convidados têm participações especiais. Você canta há muito tempo, né, Omar? Você fez escolas de música fora do Brasil? Eu também. Estudei no conservatório brasileiro de música. Fiz vários cursos. Recentemente estive em Roma também, fazendo um curso de atualização em música sacra. Mas a pegada do samba é a pegada que eu gosto. É que a gente massifica o processo. E esse DVD é uma pegada de samba? Samba. Samba é uma linguagem maravilhosa, envolvente, que cria uma empatia. E a gente pode trazer grandes artistas para cantar com a gente. E o DVD também. O CD, perdão. Tem o CD. Quem tem, Omar? Quem está aqui de parceria? Ele, o Mar Santos, Jorge Aragão, Gabrielzinho, Mumuzinho, Grupo Molejo. Enfim, são tantos amigos, né? A gente tem aqui na nossa capa do CD a presença deles todos. Xande de Pilares. Enfim, são músicas muito preciosas. Que falam do tema do amor, da paz, de Deus, da religião, da fé. Ele tem uma mensagem. A gente não gravou músicas para gravar. A gente vê hoje uma queda na construção musical, das letras. A gente conseguiu fazer um CD que comunica alguma coisa. Você escuta a música, você tem uma experiência. Uma experiência que conduz a reflexão. Deixa eu ver. Sabe com quem que eu quero ver? Padre Amar com Jorge Aragão. Onde foi gravado isso? Olha, no Teatro Furnas, no Rio de Janeiro, participações especialíssimas. O público domina o samba e foi lá assistir. Inclusive a presença do cardeal, do Orani. Estava lá prestigiando essa nossa produção. Grande chefe, Dom Orani. Exatamente. O nosso chefe, o nosso trabalho é 100% institucional, viu? Acho que é importante destacar isso. Não é invenção do padre. Agora eu vou cantar samba. Há uma intenção, uma estratégia da igreja, de diálogo com a cultura carioca. De mostrar que de fato não existe distanciamento entre a fé católica e a vida do povo. A gente aproxima e cria um diálogo bacana através da música. E daí cria-se todo um desdobramento social. Momentos importantes de encontro. A gente consegue fazer uma aproximação bonita, estratégica, louvável, que faz bem a sociedade. Outros padres, como o padre Amar, estão fazendo esse trabalho de renovar a igreja católica. E esse Papa Francisco é um Papa de se beijar a mão com muita eloquência. Exatamente. É um homem extremamente fiel a Deus, que traz uma verdade na sua ação que encanta a todos. O Papa Francisco, por onde tem passado, nos países que tem visitado, fazendo importantes mediações, e até de conflitos internacionais, de países que estavam distantes. O Papa também cumprindo uma missão diplomática importante, mostrando que a paz é o caminho. E quem sabe através da credibilidade que ele devolve à igreja, mostrando uma igreja que é capaz de dialogar com todos, que é sensível às necessidades humanas. O que ele fala nos toca muito, nos influencia muito, não é? Exatamente. É um líder não só para os católicos, hoje é um líder mundial. O Papa Francisco tem uma presença, uma ressonância na sua ação. E ele já sabe que o padre Amar gosta de carnaval? Sabe. Já sabe? Ele não falou profano, não. Recentemente, Amar, eu peguei, estive em Roma e levei ao Papa o DVD. O DVD, numa audiência, e após um curso que fizemos de música sacra, entreguei para o Papa assim, Papa Francisco, está aqui o meu DVD, apresentado pelo Cardial Ravasi, que é o cardial que cuida da cultura no Vaticano. Ele olhou assim, samba de fé. Aí o Papa Francisco, é, padre samba? Padre samba? Falei, sim, Santidade samba. Padre Amar, me leve para o carnaval carioca. Aí ele disse, olha, é um terreno maravilhoso para dialogar, para evangelizar. Falei, muito obrigado, Santidade, peço a sua bênção. Então, isso foi uma chancela para o nosso trabalho. O Papa traz o reconhecimento da cultura brasileira e a importância da gente poder dialogar a partir dessa sonoridade tão gostosa que nos envolve. Vamos juntos cantar! Toma na mão, senhor! Aprendeu, agora canta firme, vamos lá! Você tem um bloco de carnaval? Olha, além do Cristian Redentor, eu cuido de uma paróquia muito bacana no Rio de Janeiro, que é a paróquia São José da Lagoa, a Igreja de Vidro. E essa igreja tem um movimento muito forte, é em torno da Lagoa Rodrigo de Freitas, Jardim Botânico. Você tem, por exemplo, o famoso bloco Sovaco de Cristo. Sovaco de Cristo? Famosíssimo. Quanto tempo tem esse bloco? Olha, o Sovaco de Cristo deve ter mais de 30 anos. Mais de 30 anos. E aí eu falei, quero criar um bloco de carnaval também. O Ipanema tem a banda de Ipanema. Vamos criar um bloco. E a gente registrou, junto a RioTur, ano passado, o bloco Cordão de São José. Cordão de São José. Em homenagem à paróquia São José da Lagoa. A gente pode reunir as famílias. Tivemos aula de percussão. Enfim, foi um movimento tão bonito, mostrando que, de fato, é uma festa que pode integrar as famílias. É uma oportunidade de lazer, de entretenimento. Isso tudo feito dentro de um ambiente religioso, um ambiente maravilhoso. Tinha que ter uma feijoada maravilhosa também, uma feijoada carioca, 100%. Então a gente fez isso tudo, integrando muito bem. A feijoada com samba no Cordão de São José foi uma festa linda na Lagoa Rodrigo de Freitas. Padre Omar, muito obrigado. Sou seu leitor no Jornal Dia, hein? É todo domingo? Todo domingo, Jornal Dia, maravilhoso a nossa coluna. Padre Omar, especial para todos nós aqui, direto do Espaguete Norte. Obrigado, Padre Omar. Deus te abençoe, Amorim. Muito obrigado.